Zerfucks, já estou nesta fase do zerfucks Estou com 1.4 de fucks É sempre bom ter um bocadinho Se não há tantas não tens noção do ridículo Ou da realidade em si Não, é sempre bom ter um bocadinho Imagina, gostava de andar De aquelas t-shirts Se não desse mesmo fucks Eu andava sempre de pijama E hoje vim mais ou menos Mas é por isso que os velhos andam sempre de pijama A minha mãe já anda sempre de pijama Em casa, eu vou lá e está zerfucks Chega a casa, zerfucks, cabelo todo esgrinhado Isso é como eu ponho o meu filho Está sempre quando está em casa E a minha filha está sempre de pijama Porquê que nós não andamos sempre de pijama? É um bocado porco Não, não tem que ser com o mesmo pijama, Luísa Ah, temos um pijama para andar É o chamado fato de treino Exatamente Exatamente É a roupa de casa É a chamada roupa de casa Eu não sei Mas por acaso Há coisas que são um pouco mais confortáveis Não Mas eu sempre achei assim um bocado estranho As pessoas chegam a casa e vestem roupa de casa Tipo, ah, as calças de fato de treino Não sei o quê Mas eu percebo um bocado Porque eu chego em casa e estou ali Deitada no sofá De calças de ganga Não é a coisa mais confortável Eu podia estar melhor E eu não estou melhor Porque, olha Porque dou fucks como tu dizes a essas coisas Ah, dá-se fucks a quem? E não sei Porque ninguém está a ver Faz sozinha Dá-se fucks a quem? Zero Sou eu a mim própria Luísa, o quê? O que é que tu faz treino em casa? Ou és o diabo da moda? Olha o cara Temos aqui uma grande conversa Isto vai correr muito bem, Luísa Eu ainda tenho que contar Tu cá estás de conversar Isto é ótimo Ah, não, eu não me calco Sabes o que é que está a acontecer agora? Estamos em direto para as pessoas Que apoiam o Maluco Beleza Em patreon.com Barra Rui São os melhores, não é? São os melhores todos Chupa-chupes para todos Calma, calma O chupa-chupes é outro É outra coisa Calma, não estragas o meu performance Portanto, para já Muito obrigado a todos aqueles Que apoiam o Maluco Beleza Em Maluco Beleza Em patreon.com Barra Rui Unas Basta um euro por mês E estão a apoiar o Maluco Beleza E agora Os de 5 dólares Ou euros Eu não sei como dizer isto Têm acesso privilegiado Porque podem Já tinham antes Podiam ver a conversa na íntegra Agora podem vê-la em direto E já está disponível no Patreon Para todos Aqueles que apoiam 5 dólares ou mais Luísa Sobral Convidada Maluco Beleza Já percebi Nós nunca tínhamos estado juntos Já tínhamos estado juntos Já No No Quando? Ai, naquele programa da SIC No Epá Estupidez Duas pessoas com Alzheimer Neste momento Não, naquele que se fazia Cenas tipo No palco inclinado Sim, sim Mas tu foste lá Cantar Está bem então Não tivemos outros Sim, mas não tivemos Bom Até partilhámos mesa na cantina Até partilhámos mesa na cantina Ah, pois Veja, olha Acho que as tu não tivemos É verdade Mas foi tudo muito Foi muito efémuro Aquilo foi lá Às vezes Não digas isso Não digas isso Mas vá Deixa-me salvar Isto é a minha segunda oportunidade Bolas Afinal isto vai ser difícil Mas nunca tinhas conversado Assim Não, não, não Sim, sei na cantina Sim, sei na cantina De um estúdio Muita gente quer-te fazer perguntas Ou que fez questão Em deixar aqui uma questão Passa aqui a redundância Através do Patreon Portanto, muitas perguntinhas para ti Eu não as li À exceção da primeira Que está já aqui Está já aqui Vai ser uma linha condutora Se bem que Quero-me parecer, Luísa Que nós vamos falar de coisas Que não têm nada a ver com música Se bem que vamos ter que Falar do teu irmão Ai, não, não Não estou a brincar É tramado, não é? Não me importo Porque de certeza absoluta Que há aqui perguntas Que têm a ver com Com a tua relação Com o teu irmão De resto, devo dizer-te Tenho de confessar isto Eu raramente faço isto Mas por acaso Fui hoje pesquisar Por acaso Luísa Sobral Vou aqui ver qualquer coisa Sobre Luísa Sobral No Google O que é que saiu? Qual foi a coisa que saiu? Deve ter Não sei se estás Conta do que sai Eu não me Google Nunca googleaste? Então Luísa Sobral E aparece a primeira coisa Que aparece Se puser aqui no mais recente É Era aí Qualquer altura Não é qualquer altura É tipo Na última semana E aparece qualquer coisa Como Luísa quebra silêncio Sobre Salvador Sobral Nunca nos demos Muito Nunca nos demos Muito bem será Nunca nos demos Muito bem Que estupidez Mas a culpa é tua Tu é que deste a entrevista Tu é que deste a entrevista Quebra silêncio Sim, eu disse Não usámos bem em crianças Tipo aquela coisa óbvia Das crianças baterem uma na outra Mas estás a ver Como é que as coisas são alteradas? É, mas depois Se lês o resto Provavelmente está bem As duas primeiras linhas E dizem Pá, quando eram crianças Tu até Naquela Tinhas uma atitude Até maternal com ele Discutíamos imenso Pronto Mas quem lê Quem lê As chamadas Grandalhonas Parangonas É isto Nunca nos demos Muito bem E depois Para que estupidez Mas eu já não Liguei nada As coisas Porque é sempre assim Já no outro dia Dei-me uma entrevista enorme Sobre o meu disco E o que saiu foi Se tivesse ido A cantar na Eurovisão Não tínhamos ganho Era este o título E eu tipo Não foi isso que eu disse Dessa forma E eu estava a falar Sobre o meu disco Durante duas horas E é isto que sai E sai uma cena sobre Mas pronto É uma cruzinha Que vais ter que carregado Já percebeste isto, não é? Já deve ter percebido De logo desde o início Tem coisas boas também Ou seja, não foi assim Foi uma coisa Que trouxe coisas boas Foi um acontecimento Que trouxe coisas boas E do qual eu me orgulho E orgulho muito Ser irmã do meu irmão Claro Por isso não faz mal Eu espero que vá assim Se desvanecendo Devagarinho Exatamente Bom, o que não Agora há passagem Há locutor de rádio O que não se vai Desvanecer Luísa É o álbum Que nessa conversa É o álbum Recém lançado A minha voz de locutor Eu só sei fazer isso Em espanhol Sabes falar em espanhol Assim A rádio Estás a brincar comigo Não, bueno Vas a apresentar Mi novo disco É Isso aí Uma grande carga sexual A tua voz É um disco incrível Não, porque Cada vez que eu vou A Espanha Eles estão assim A falar de uma forma Eu já disse isso uma vez Estão a falar de uma forma Muito normal Tipo Bueno, Luísa Vamos a empezar Não sei o que Estás lista E eu Sim, sim Olá Estamos aqui Com Luísa Sobral Tienes um novo disco Rosa Mas isso também aqui é Funciona assim Não, não é tão exagerado Ali tipo É a voz de pasta dentro Eles têm uma voz específica Para anuncios e para rádios E agora Os outros Sim, sim Queres tenerlos Hacientes mais languitos É assim sempre Ah, pois é Pois é Ninguém fala assim na rua Olha Como estás E é muito sexual Bem, é sexual Porque é assim que nós Quer dizer Não, não, não A referência dos filmes Dos filmes Exatamente Se pensares bem Ah, quem que fala Ah, sim Que é como eles Eles falam sempre Com a voz um pouquinho Travada Com algo que Que foi introduzido Ou que está prestes A ser introduzido É Está prestes a ser introduzido Introduzido Adoro Fortunhol Acho que eu estive no Guatemala Pois, estou a ver Que Regressei ontem E E falei muito espanhol Quer dizer, pensei Na minha cabeça Estava a falar muito espanhol Sim, sim, sim O importante é que Eu agora vou daqui a uma semana Para o Uruguai Ah Vou lá a cantar Vais cantar? O que é que vais fazer? Vou a cantar Mis canciones Mas assim Chegas a mais gente Chegas a um público Um bocado mais abrangente Sim, é verdade Está tão a chover Estou da América Latina Exatamente Chegas a 5 dólares da América Latina E ainda nem apresentaste o chupa chupa Cat sales Que em Guatemala é cat sales Estão a cair cat sales Exatamente Bom, então Vamos por ordem nisto Vamos falar do álbum Rosa Que saiu recentemente E ainda tenho que contar a minha curiosidade Vamos fazer este teasing até ao final Há uma curiosidade que tem a ver com o quê? Com o parto? Com o parto e com este programa E com o Maluco Beleza? Sim Vamos guardar isto Vai ser um teasing que vamos usar durante a conversa Ok Temos muitas perguntinhas através do patreon.com barra Rui Unas A primeira é esta Qual o disco da tua vida? Adorei a tua versão de Não és Homem para mim Isso era um hit garantido Eu não faço ideia em que contexto é que fizeste esta versão Já foi há muitos anos Fiz uma versão do Não és Homem para mim da Romana E entretanto está Ah, da Romana? Da Romana, é da Romana, não é? Sim, sim, sim E entretanto está no... Se for da Wikipédia Diz lá que uma das minhas inspirações é a Romana Eu vi isso, eu vi isso É por causa dessa canção Como é que surgiu esta versão do Não és Homem para mim? Não sei Eu precisava fazer uma versão de uma canção pimba Espera aí Ninguém... Não foi um desafio? Foste tu própria que te autodesafiaste? Ah, é tipo youtuber Os youtubers têm desafios pelos próprios Foi o que eu fiz É isto? Já foi há muito tempo Eu sou uma rosa Ainda tinha a voz mais anasalada nesta altura A tua voz mudou com a maternidade Ou com a maturidade Ou com a maturidade Mas olha que isto tem muita... Isto tem um grande groove Não és Homem para mim Eu mereço muito mais Pois dizíamos isto em concerto E chegámos a fazer isto E chegámos a ir tocar no estrangeiro Sim E as pessoas vinham ter comigo e diziam Oh, you didn't play No és Homem para mim I love that song Oh, no... Adoravam Como é que é possível? Isto passou um bocadinho ao lado, confesso Mas a tua voz mudou E a romana nunca se pronunciou Nunca se pronunciou? Não, tenho pé Não, se ela possivelmente sabe Até gostou E não houve oportunidade de... Nunca se manifestou Nunca se manifestou Não Ia perguntar-te se de facto a tua voz mudou E mudou Sim, tem mudado um bocadinho Acho que estou a baixá-la um bocado, não sei Agora durante a gravidez mudou bastante Fiquei com nódulos nas cordas focais durante a gravidez É uma cena que acontece às vezes durante as gravidezes Ah, é? Sim, na minha primeira não, mas nesta sim E então acabei por escrever as canções todas um bocado mais graves Gostas mais da tua voz assim? Gosto Muito mais agora Bem, mas é interessante isso Muitos cantores vão mudando a voz Este tipo a Johnny Mitchell tem uma voz totalmente diferente agora do que tinha E é engraçado porque as mulheres ao longo da vida vão baixando a voz Vai ficando mais grave E os homens vão... vai ficando mais aguda Olha que eu tinha ideia que era exatamente ao contrário Que a maternidade, depois de seres mãe Começas a falar um bocadinho mais alto para chamar os filhos Não, isso também, começas a tentar usar pelo menos A voz de cabeça Exato Mas os homens ficam mais agudas e as mulheres mais graves Achas? Não! Achas que sim! Não sabia Eu tinha a ideia que as mulheres aumentavam um bocadinho Pelo menos o volume O volume fica um bocadinho mais alto Mas é porque toda a gente deixa de ouvir tão bem, não é? Também é capaz de ser por isso também, é verdade Parece aquelas senhoras lá no bairro dos meus pais Ali no centro de Lisboa As velhotas que veem os turistas E vão dizer Vira à direita! Quando acham que tem que gritar para a pessoa perceber Não fala inglês, não é? Não, e quanto mais alto E mais... Quanto mais partires as palavras Eles mais vão perceber Onde é que é o sítio Onde é que é o sítio? É, é isso mesmo Olha, começamos bem Começamos com este som do Não És Homem para mim Que não fazia ideia que tinhas feito 148 mil visualizações E audições, presumo E isso foi a tua fase pré-youtuber Tu tens um canal de Youtube Sim, porque não sou nada youtuber Aliás, eu sou péssima em todas estas coisas de... Olha eu aí, não sou... Mas este é o teu vídeo mais antigo? Qual foi o teu primeiro vídeo? Deixa-me lá ver Não, este é o meu novo vídeo Este é do... Sim, sim, mas eu queria ver o teu primeiro vídeo Como é que tu te estreaste? Ah, está aí, eu acho que sou eu tipo no meu quarto Quando era assim mesmo miúda Agora sou muita velha Mas é... Há 10 anos Para aí? I would love to É, é isso, é isso E tu tocavas Portanto, a tua cena era fazeres performances Sim No Youtube E a tua ideia era só dar a conhecer a tua arte Sim, foi na altura que eu também Pus no MySpace Que depois morreu, não é? Olha, é tão novinha Essa Luísa Sobral com Z É brasileira E as pessoas vêm muitas vezes ao meu canal Porque estou à procura dela Quem está a Luísa Sobral com Z? Porque ela é assim, tipo, aquelas... Influencer Luísa Sobral com Z Luísa Sobral Tu puseste aí, há um bocadinho, não apareceu aí? Só que isto está sempre um bocadinho depois, isto que eu estou a ver Ah, exato, exato Aqui estava... Olha, aqui... Não dava mesmo... Não, não dava mesmo fax Eu estava... Isto é a minha parte de cima do pijama Tipo, eu estava de pijama a fazer um vídeo para o Youtube Pá, e... Desculpa que te diga, mas vais interpretar isto como elogio Tu tens cara de pita, de facto Eras uma pita aqui Era uma pita Na... É verdade Zerfax E tu... Tenho que fazer esta pergunta Tu há 10 anos, portanto, tens 25, não é agora? 31 Sei que tens 31 Não, não, ainda não cheguei à fase em que não gosto de ir à minha idade Tuinhas, portanto, 21 anos Vamos fazer assim as contas Tu, nesta altura, quando punhas coisas no Youtube A tua ideia era... Mostrar por mostrar Ou havia aqui um intuito... Vamos ver o que é que isto vai dar Se há alguma editora... Ah, não, a editora não Porque eu andava a estudar música Eu não queria que nada acontecesse antes de eu acabar o curso De qualquer maneira Acho que era mostrar por mostrar Partilhar as minhas músicas Ver se alguém tinha interesse Tentar perceber o que é que se passava E vias os gostos e os comentários e... Via, via Lembro-me uma vez quando pus uma destas canções Foi quando fui... Pus a canção e depois fui com os meus pais à Argentina Viajar E com o meu irmão E lembro-me de estar... Às vezes chegávamos ao hotel e eu ia ver se alguém edita alguma coisa Sim Ficava assim meio... E no MySpace também Na altura... Sei lá, era só um bocado uma validação pessoal, talvez E mente quem diz que não liga e que dá os tais airfucks Mas nós... Ah, ainda mais quando estás a começar uma coisa, não é? Mas sobretudo quando estás a começar... Claro É... Queres a validação, não é? Sim, hoje em dia, por exemplo, é muito mais raro fazer isso Sim De ir ver É, mas de vez em quando levas com os comentários, mesmo que não queiras... É, mas imagina, neste novo vídeo que eu tenho, mesmo no último Ainda não vi nenhum comentário mau Já tive aqueles dedos para baixo, por exemplo Sim Mas não há nenhum comentário mau Olha que fixe É Eu não tenho muito... Eu acho que as mulheres às vezes têm outras mulheres que não gostam delas E isso é... E eu não tenho assim muito isso, porque eu também não sou muito sex-bomb E eu acho que normalmente... Não és uma ameaça Não, eu acho que não sou vista assim É muito mais difícil para uma mulher que tem esse posicionamento E não estou a dizer que seja errado Não é o meu Sim Acho que as mulheres têm o direito de ter esse posicionamento, obviamente Mas acho que têm logo muitas pessoas... Outras mulheres às vezes um bocado invejosas E que são muito cruéis Sim E eu não tenho muito isso, tipo... Portanto, nesse aspecto não apanhas esse tipo de... Esse tipo de ódio, não é? Não, não apanho E nem sequer apanho também normalmente os homens tarados Ou seja, estou tipo... Tenho normalmente as pessoas assim no meio Normais, normais As pessoas normais As pessoas que não comentam As pessoas que não comentam As que comentam coisas queridas Pronto, é ótimo Então vamos ver o teu último... Este já é um... Há aqui uma evolução da barriga Gostávamos muito de colocar Só que a Universal vai-nos cortar Ah, pois, pois, pois O vídeo por causa de... Então vamos mostrar o... Ah, não pode ser nos segundos O single... Quem acha que em segundos dá? O teu último... Isto não é o teu último, isto é de 2016 Portanto, o single deste rosa Vamos falar daqui de rosa Pois, né? Há umas coisas que tu estás a ver no teu computador E altas que eu estou a ver aqui Ah, porquê que vocês estão... Vós, vocês ponham aqui o meu Oh, malta Malta Ah, este não é o teu Estávamos a mostrar o single Por isso, é que há bocadinho Eu estava a dizer Luísa, não sei o quê E tu não estavas a ver isso Eu sei que este era o teu Não, não, malta As pessoas estavam a ver o single Da Luísa Pois, mas nós não estamos coordenados Que eu estava aqui com o meu computador E eu pensava que vocês estavam a mostrar Aquilo que eu estava a mostrar Pois, eu também É, pois Eu estava a ver aqui isto Agora estamos a ver uma coisa Que não está a ser do meu computador Está a ser do vosso computador Vamos lá coordenados Vamos lá coordenados Então, Luísa Sobral Vamos começar outra vez, então Vamos começar tudo no início Que eu estava a ver uma coisa Que tu não estavas a ver Luísa Sobral O single chama-se Ora bem Então, mas a Luísa estava a falar Do seu single E nós colocámos o single Certo, está bem, está bem Não nos chatear por causa disso Paz, paz, amor E fraternidade entre esta equipa Luísa Sobral O single chama-se Ajuda-me O melhor presente O melhor presente Ok Vou pôr aqui Este é que era o vídeo Que nós estávamos a ver É o novo videoclipe Já está com 44 mil legislações Tem 19 pessoas que não gostaram O que é que leva as pessoas A porem aquilo? Não sei, mas pelo menos Não os leva a escrever mal Não acho assim tão mal Se calhar enganam-se É tipo, querem pôr-no do lado E é tipo É um espasmo, não é? Tem sim um espasmo Ou então eu acho que é Não posso bater Sim, sim, talvez Quer dizer As pessoas têm sempre direito De não gostar das coisas Claro Há coisas que eu também não gosto Mas normalmente Eu não sou muito das pessoas Que não gosto E vai pôr que não gostam Normalmente não gosto Passo para a próxima coisa Acho que a melhor forma De não gostar É ignorar É mesmo como as pessoas Exatamente Exatamente É a melhor forma De estar na vida Não gostas Ignoras Não estejas a perder tempo Com isso Claro Falamos então Deste álbum A cada conversa De locutor De rádio Já deves ter Tanta Já deves ter Uma resposta para isto Fala-me deste álbum Destas canções Que pertencem Ao álbum Rosa Que inclui os singles O Melhor Presente E Maria do Mar Uma adicatória À tua filha, certo? Sim, por quê? Por causa daquilo Que tinha aí Estava cá Dela ficar rouca Durante a gravação Acabei por escrever De uma forma diferente Onde encaixava A minha voz e tudo E então ela acabou Por condicionar Completamente A composição do disco E depois a gravação Do disco Porque eu continuei rouca Depois dela nascer E então ela condicionou Completamente o disco inteiro Achei que fazia sentido Chamar-se Rosa Porque foi Então não foi uma coisa Ah, vou dedicar Não, não, não Foi a culpa foi tua Foi a culpa foi tua Deixaste-me a voz Sacaninha Não, mas foi engraçado Porque ao início Eu estava um bocadinho Frustrada com isso Mas depois Foi muito bonito Porque eu acho que ela Me ensinou A explorar outros Outros caminhos Que eu se calhar Não tinha explorado Sem ser assim E acabei por descobrir Uma outra voz Dentro da minha Que eu gosto muito mais E que estou Pronto E que neste momento Me sinto confortável A cantar E que não tinha lá Chegado se calhar Sem ela Por isso Não sei Às vezes os filhos Fazem essas coisas Sim E há Assim E é quase como Escrever certo Por linhas tortas Sim, sim Na vida Acontece muitas vezes Assim É parecer que as coisas São más Mas trazem-nos Depois alguma coisa boa Parece um bocado Cliché Mas muitas vezes Acontece isso Eu confesso Estou a ver o vídeo O livro da primeira vez Ai Unas Não devias dizer isso Devias-te parar melhor O vídeo é isto Está disponível no Guatemala Não percebo Porquê que não viste O vídeo é muito simples O vídeo é O conceito foi teu Sim Mas o livro não O livro foi feito Pela Camila Barão dos Reis Que é uma ilustradora Muito boa A minha ideia era essa Eu queria Esta Eu queria que fosse Uma coisa muito simples E que fosse muito verdadeira Ou seja Uma coisa que eu realmente Pudesse fazer Eu podia Abrir este livro E contá-lo ao meu filho E eu queria Que fosse uma coisa assim Muito imediata Que fosse eu a fazer Muito verdadeira Não sei E como eu também Não ia expor Os meus filhos Porque eu não gosto muito disso Para mim a maneira Mais verdadeira De o fazer Era assim E pronto Isto é de facto O melhor presente Que ela poderia ter E mais tarde Vai ver isto E vai Mas aqui O melhor presente Quer dizer Mas quando fores ouvir Porque vais para casa Sim, claro Tenho o disco Exatamente Tenho o disco Isto é uma canção Que eu fiz para o meu filho Sobre ele receber uma irmã Ah ok Sobre o facto Dos irmãos serem O melhor presente Por mais que eu não me desse Por mais que eu odiasse o meu irmão Não é como dizia ali Exato Eu acho que às vezes Não sei se já ouviste falar Nesta marca A Chupa Chups Existe há 60 anos Luísa Há 60 anos Que a Chupa Chups existe Por acaso Tinha uns sabores preferidos Até vi um que era para ir Coca-Cola Olha Nem em propósito Eu estive Para não demorar muito tempo Eu estive já A desmanchar Um Coca-Cola Mas eu gostava de um que era morango Era tipo É morango Tem A cor é Cor de rosa e branco Não é? Morango e nata Nós temos esse? Temos Eu lembro que esse era o que eu gostava Ah Mas agora Podes-me dar um para eu comer depois Agora Agora não vais comer Mas Fica feio Olha O desafio tem uma coisa Tu consegues Eu não sei É difícil abrir isto É muito difícil abrir isto É verdade Também sempre achei É por isso que eu já abri Já comi Mais de metade Fica sempre bonito o som Não é? Assim fica muito bonito Ai que horror Parece que partiste um dente E porquê que eu fiz isto? Eu fiz isto Agora Eu fiz isto porque Deixa-me lá tentar abrir já agora Quanto tempo é que vais demorar a abrir? Eles explicam aqui como é que se abre Ah explica Mas deve estar tão pequenino Mas Explicam no sentido em que Explicam que é assim É muito difícil Eu já não lembro como é que eu fazia Eu acho que esta está tão desesperada Que arrancava com os dentes a parte de cima Exatamente Recorre-se à violência As chupas-chupas Há 60 anos Toda a gente já provou chupas-chupas na vida Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas 60 anos tem muito tempo E este 60º aniversário Está a ser celebrado Digitalmente Estás a ver Não consigo abrir isto Pois é De que forma? Isto não funciona Só uma coisa Isto não funciona muito bem Porque tipo Se for assim aquelas coisas Ai eu preciso mesmo de comer um chupas-chupas Ficas desesperada Entre-se hipoglicémia Não ficas desesperada E às tantas pensas Bem Se calhar não como porque engorda Não dá Tem que ser daquelas coisas que fazes logo Por outro lado Por outro lado A recompensa Percebes Quanto mais Quanto mais gostar Depois dá-te cada vez mais vontade Dá-te mais vontade Vais salivando É verdade E depois quando provares Ah era mesmo isto que eu queria Valeu a pena Percebes? Ok Então Afinal é um jogo de marketing Deixe-se para o jogo Tudo isto é pensado O grau de dificuldade foi pensado As pessoas em média demoram 1 minuto e 2 E 20 segundos é média Eu já testei Eu já testei Se vocês forem a chupas-chups.pt Vão encontrar um site Que tem Já tem aqui o QA O pau dos chupas-chups tem um sistema antiformigas? Não sei Mas Sim Não sei se é verdade Mas se vocês forem aqui Podem ganhar presentes Como? Portanto há aqui um código É por isso que eu desmanchei já isto Há aqui um código Que eu vou tentar introduzir Nesta página Para saber qual é o prémio Que tem direito Ou Este código Que este código dá direito Portanto comenta Não resistes Nem voltaste Não estou conseguindo Estou-me irritada Eu já preenchi aqui estes dados E vou colocar este código Que é o Q Eu já sabia Q e Y Vês? Já fui Já recorri a minha É pá Não era este O Esse é de quê? Este é só a morango Não tem aquela parte 5 Li e aceito E não sou robô Este é de Coca-Cola E é Esse morango inata Olha estou a vê-lo daqui Onde é que ele está? Não queria estar bem sacana Onde é que ele está? Ah mesmo aqui Não Vira mais Aqui? Não Vai para o sítio onde estavas antes Desculpa Mais Mais Aqui Agora para baixo Aqui É esse Não é? Strawberry cream Strawberry Nate Oh não Não podes abrir nenhum dos presentes Mas encorajamos Não posso Então Não ganhei Agora quer jogar Não ganhei Não dá Eles já acabaram com os jogos Ah já? Olha o jogo O jogo de tocar a flauta Forever já terminou Havia um que era a flauta Mas tem Mas ainda tem estes prémios? Acho que ainda tem prémios Só que eu não ganhei agora Portanto Isto até Acho que até Dezembro Está válido Portanto já sabem Chupa Chups Sexta décimo aniversário Vão a Chupa Chups Chupa Chups .pt E E celebrem Com as Chupa Chups Esses 60 anos E ganhem prémios Pronto E entretanto Tu conseguiste abrir Portanto Em um minuto e Não conseguiste Não eu consegui abrir Porque entretanto Fui lá com os dentes Tipo aquela A minha versão O que eu disse Que fazia quando era miúdo Foi o que eu fiz Vamos prosseguir com a nossa conversa Muito obrigado Chupa Chups Por apoio ao maluco Beleza E vamos já a uma próxima pergunta Gonçalo Diamond Gonçalo Diamond Val Sendo que foste Uma das pessoas responsáveis Pelo triunfo Oh já cá estava Já cá faltava Logo da segunda pergunta Pumbas O que é que achas Correu assim tão mal Para sermos dos últimos Classificados na edição de 2018 Quantas vezes já respondeste A esta pergunta É chata esta pergunta Porque eu não acho Que tenha corrido nada mal Eu gosto muito delas As duas Acho que a canção era bonita Acho que a Cláudia Canta muito bem Eu acho que foi mesmo Uma questão de Como nos tinha acontecido Aquilo Eu acho que elas foram Um bocado penalizadas Porque nos aconteceu O ano anterior No ano anterior E de qualquer maneira A verdade é que quase nunca Ninguém ligou a Portugal Ok Ou seja Se nós não tivéssemos Chegado em primeiro o ano anterior Não tínhamos ficado em último neste Acho que não Acho que não Acho que foi tipo Ah ganharam ano passado Agora ninguém olha para nós Não sei Eu acho que não fazia sentido nenhum A canção ficar em último Havia claramente canções piores Claro A canção não era má E ela canta muito bem E havia canções más Claro Muito más Há sempre Tu assististe Tipo a vencedora por exemplo Exato Sei lá Pronto Quer dizer Eu não sei É uma canção má As pessoas gostam de coisas diferentes Eu não gosto muito daquilo Por exemplo Não sei Não vamos falar mais sobre isto Ok Acho que este assunto já devia ter morrido Então vamos ver Não é Eurovision Vamos ver o que é que há mais O que é que há mais Bora lá Bora lá Bernardo Boas Rui, Luísa e Marco Marco Aliás Fugindo um pouco ao tema da música Praticas desporto ou já praticaste? Aqui está um tema que não estava à espera Que fosse abordado Tu és uma mulher do desporto, Luísa É sim Eu fiz desporto antes de engravidar Depois fiz durante a gravidez do meu primeiro filho Nadei até ao dia Ai, desculpa Bati aqui com o Super Chups Bati Nadei até ao dia quase dele nascer E nadei sempre o mesmo Fazia sempre a mesma coisa Ou seja Não fiz hidroginástica nem nada Nadei mesmo à série Depois, entretanto, meu filho nasceu E eu não fui fazer nunca mais nada Tipo, senti Primeiro porque fiquei com ele um ano em casa E ao mesmo tempo estava a fazer promoção do meu outro disco Então eu senti que não tinha tempo para nada Depois engravidei da minha filha E aí dessa gravidez eu estava sempre mal Estava sempre a vomitar e sempre coisa Não fiz exercício nenhum Agora, ela nasceu Comecei a fazer uns exercícios em casa Porque eu percebi que não conseguia ir ao ginásio E então fazia uns exercícios em casa Tipo o quê? Fazia aquela coisa que se chama Bikini Body Guide Kayla Bikini Body Guide Tens noção que eu vou ter que ver isto BBG Já me ganhaste com o bikini Depois BBG E depois há as chamadas BBG Mums E eu sou uma BBG Mom BBG Mom BBG Mom É uma mãe que faz o BBG Ou seja, ela estava mal Eu não sei se vai aparecer assim Este termo inventaste-o Isto foi um termo inventado pela Luísa Sobral BBG BBG, não é Jay Espera-te, BBG BBG Assim é que é Ah, está, desapareceu dali a imagem My Fitness Journey My Fitness Journey, já viste? Vai lá, mostra aí Tipo, é uma dessas coisas Pronto, eu estou igual a essa pessoa Incrível O problema é que eu entretanto parei Portanto, são mães Tem que ser mães Tem que ser Não, não BBG é o normal Sim E depois há as BBG Mums Que são as que fazem Mas que foram mães É um subgénero É um subgénero Essa aí foi mãe Olha ela Tu chegaste a ficar assim Com um nível de barriga enorme Sim, tinha barriga Mas nunca fiquei Nunca engordei nada E depois Quer dizer, nada Engordei Mas não fiquei gorda nunca Dás-lhe com o desporto E depois, agora Supostamente Isto é Três vezes por semana Isto é muito hardcore É difícil É difícil As suas rotinas BBG BBG Mas é difícil Eu também fiz estas imagens Que ela faz Que é tipo Puseste o antes e depois Sim, sim Então só para mim Guardo para mim E faço sem cabeça Que é para aquilo não ir lá Para as claudres E de repente alguém me pôr assim Tu tiras fotografias para ti Para tu auto-motivares-te Claro Não era antes assim Faz uma Não, não Porque aquilo é de 4 em 4 semanas Isto faz parte do processo De 4 em 4 semanas Tiras uma fotografia Para ver a evolução Ok Pronto E então eu ia fazer Mas era só para mim Sim, sim Tirava sempre sem cabeça Aquela cena da sem cabeça Nunca sabe Tipo o camarão Sim Fazia sempre assim Porque nunca sabe exatamente E são altos resultados Só que eu agora tive para Agora vou começar outra vez Pronto, tudo isto aqui Não é bom Que é mesmo para eu me motivar Vou começar outra vez agora Porque a minha filha já dorme Uma sexta de manhã E já dá Então agora é a partir do dia 1 dezembro Para estar fantástica no Natal Não Estou brincada Estou muito maravilhoso Mas são muito tarde de cor Olha, o meu marido Desmentou fazer uns comigo E morria Aquilo é É muito cardio É meia hora só Só? Só, meia hora Mas é tipo sem parar E imagina Tens Segunda-feira É cardio e pernas Quarta-feira abdominais E braços E sexta é uma mistura Três vezes por semana Sim E depois a ideia é tu Tipo mexeste no meio disso Não é? E andar um bocado Exato Não tens uma vida Completamente sedentária Exatamente E alimentação Minimamente regrada Sim, mas isso eu sou Eu só como coisas boas sempre Ok Tipo eu sou Além de ser vegetariana Mas não tem nada a ver Não é? Eu só posso ser vegetariana Mas não como Não como massas Não como pão Não como açúcares Não como quase nada Não como Portanto tu fazes esta figura Não comes Comes bem Não estou a brincar Tu fazes esta figura Sim, sim Eu tenho uma cava em casa E é onde eu faço estas coisas Risp Ela está a ouvir música Põe lá a musiquinha Qual é que é a musiquinha Que está a servir de fundo a isto? Tem que ter música, não é? Ela põe Eu não ponho Tu não pões música? Não É pá, a música ajuda Ajuda a correr Mas a fazer este tipo de exercícios Não é preciso Ah, não vai estar Vai estar tu a ouvir É o que estou a contar sempre Três Quatro Estou a contar Meia hora nisto? Sim É pá, a musiquinha ajuda Eu era incapaz de fazer isto sem música Incapaz Eu não sou capaz É de correr sem música Mas isto sim Olha, respect Eu que partico Respect não Que agora se fiz a minha barriga Está toda flácida Quando estiver assim Toda boa zona Depois diz respect Mas agora ainda não Não, o simples facto de fazeres isto É pá, merece todo o meu Merece todo o meu Pá, o meu apreço e admiração Porque isso é uma coisa que Estás a usar Há umas mães todas Coisas que acabam de ser mães E aquilo já está tudo durão E não sei o que Eu não É droga Põe em droga Eles põem em droga É a droga Eu não consigo fazer isso Até porque Pá, não sei Eu fico em casa com os meus filhos Sempre E então não É difícil E eu acho que é importante Para casa É importante Haver mães Que mostram que isso É o mais normal Nós ficámos em casa com os nossos filhos E não conseguir Eu lembro-me de chegar Ao fim de uma semana inteira E pensar que não tinha conseguido Fazer os exercícios E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer Que eu não tenho meia hora Para ti Ou seja, que eu não tenho Uma hora e meia por semana Para mim Não tenho Mas isso é normal Quando se tem um filho Os primeiros meses são assim A minha filha Eu quase não dormia durante o dia Então como é que essas pessoas Como é que essas mames Conseguem? Tem alguém Tem alguém que fica com as crianças Que não há mal nenhum nisso Só que há também Mães normais Que não têm Não têm ou não querem Ou não querem ter Ou não querem Ou não querem E pronto E demoram um bocado mais tempo A voltar Sendo que o voltar À forma física É muito engraçado Porque eu acho sempre Que nós nos imaginamos Tipo Eu quando eu digo Quero voltar à minha forma física Eu imagino-me a Cláudia Schifar Sempre Quero voltar àquilo que era Eu nunca fui aquilo Ou a Luísa Quando tinha 21 anos Não, não, não Eu nunca sequer Eu digo assim Ai, ainda tenho que perder a barriga Como eu tinha antes Eu sempre tive barriga Meio mole Só que eu é que tenho aquela imagem Em mim Tipo Antes de ser mãe Eu era super fit Nunca fui Nunca fui Mas eu digo sempre Tenho que voltar ao que era antes Não, o que acontece É que estás sempre melhor À partida À partida Isto é um engano O que eu vou dizer Mas à partida Estás sempre Podes pensar que estás muito mal Mas daqui a 15 anos Vês fotografias tuas Sim Agora E afinal Estavas muito a fixe Porque nós A tendência é ficar pior Mas devo dizer-te Isto não é tanga Há muitas mulheres Que ficam bem melhores Depois de serem mãe Mas eu estou melhor desde que fui mãe Eu acho que Fisicamente estou melhor desde que fui mãe Gostas de te ver Estás mais mulheres Sim Eu acho que estou melhor mesmo fisicamente Até tenho menos barriga desde que fui mãe Que é incrível Ou seja Eu acho que isso Não sei Depende muito Também estou com uma alimentação muito melhor Não sei Também A verdade é que Quando se tem filhos Não param em tempo Não existe vida sedentária Tipo Eu não estou quase parada E então Estou sempre Eu tenho dois E me sou muito pequeninos Estou sempre a correr atrás de um Ou tentar embalar o outro E o próprio stress também Claro O stress O stress De estar atento Neste caso dois Ainda por cima É pá Sim Crianças de dois anos Estão sempre correndo para todo lado E tu a tentar apanhar Não Nem dá muito para engordar Não tens tempo Não tens tempo para engordar Não tens tempo Não tens tempo para comer Não tens tempo nem para comer Quanto mais para engordar Olha Não fazia ideia Mesmo Respect Estou-te a ver agora aqui a fazer isto Estou-te a imaginar Agora devia-te fazer um desafio tipo GQ Que era fazermos isto agora Durante um mês Ias-me enviando as tuas fotografias Era gás Mas isto é Sobretudo mulheres que fazem isto Não é? Não percebo porquê Porque isto Quer dizer Chama-se bikini bodyguide Ou seja, é bikini Mas os exercícios não são para mulheres São unissex São glúteos e isso Mas quer dizer Os homens também têm glúteos, não é? Sim E também gostam de ter os glúteos ali Todos já notas Mas a ideia é ver como é que se fica depois em bikini As fotografias são tiradas normalmente em bikini Por que se eu fizesse isto e... Eu já ia aqui ter uma ideia estúpida Estás tipo youtuber também Desafiaste o tipo próprio Mas depois tirava fotografias com bikini também Ah, com bikini Só para dar aquele... Claro É que tem que ser bikini bodyguide Tem que ser, não é? Se não é Exatamente Bom, vamos para então mudar de assunto Agora imaginei isso, não? Ara José Marques pergunta Olá Lorde, Marco e Luísa Luísa, estilo de música É verdade que não comes animais Oh, desculpa Estás a ler já o próximo? Estou Gostas de hip-hop? Abraço para os senhores E beijinho para a Luísa Atenção, muito cuidado com o que vais dizer Sobre hip-hop Atenção, muito grasp Obrigado.